Yeah, diretamente a diferencial, que deve ser man Eu ponho a alma nas beats posta em gravações E sinto um diferente feeling, catalisado pela força da minha voz Diferente de quem sou fãs pelo money, divirto-me a dropar Não deixo que as pacas me falhem, é muito inútil comparar-me As barras fatigam como golpes, a escrita do estilo é fight society Canto de um nível elevado, elevando o vocabulário Knowledge is supreme, engoli mais um dicionário Por ter esse posse infinito, derri, mas olho para a concorrência Já com vantagens competitivas, todos leves como papéis, tudo desejo Quem acendeu sabe a fórmula secreta do game Isso, isso de impressionar não me torna maior Eles podem bater, mas Angola conheço melhor O problema torna-se sério quando vergo a caneta Labor e eficiência estão na execução de uma letra Profissional, como um agente da esfera secreta Sou marionetas, é que pensam que sou rocha de guerra Mas não há barvos, nem destemidos fakes Não há reiras que tenham o nariz para semifar as linhas aéreas Eu ponho a alma nestes beats posta em gravações Fazendo o rap circular ao som da minha voz Mando tudo agora, nada fica pra depois Mexo com emoções e livino todas as ilusões Eu ponho a alma nestes beats posta em gravações Fazendo hip hop circular ao som da minha voz Mando tudo agora, nada fica pra depois Mexo com emoções e livino todas as ilusões Alto poder de ajuda aos povos oprimidos Liberto o conteúdo profundo, preocupado como o people Esperança para milhões Versos ousados, cérebro 100% dotado, aficionado Até visão para cegos eu abro Nem que estivesse a cantar gaguejando Seria a prova viva de que homens não se medem aos palmos Tento moderar mas a cabeça não deixa Matar um beat é sempre mais forte É uma doença, confesso que já fiz sem força Só na fraqueza, mesmo fracos sentiram na pela minha grandeza Quem sabe como se faz nunca tropeça O brilho da grande ribalta consome-te por mais que não queiras Trabalho não é de hoje, a cena é de longe Ganhei fiéis e seguidores, não sucessores Mesmo assim eu vejo fãs que têm medo do git Até aqui, poucos tiveram coragem de vir Porque de longe tu podes ver o trancão na minha face Proponso e tu não é e nem faço por causa da fame Não é nada forçado, é personalidade do git Mas recebo beefs, ninguém não quer largar-me a ti Eu ponho a alma nestes beats, posto em gravações Fazendo rap circular ao som da minha voz Mando tudo agora, nada fica pra depois Mexo com emoções e libino todas as ilusões Eu ponho a alma nestes beats, posto em gravações Fazendo hipop circular ao som da minha voz Mando tudo agora, nada fica pra depois Mexo com emoções e libino todas as ilusões Música